Olá, boa tarde. Eu chamo-me João Pestana e estou aqui no Parque Eduardo VII, na Primavera Global. Pediram-me para eu dizer qualquer coisa. Eu estou para eu falar o que é que é dizer. Eu ontem teve o passo-escoelho na Feira do Lido. Eu fui das pessoas que fui lá e que fui dizer ao passo-escoelho para sair embora, chamar-lhe ladrão, ver que ele devia estar na prisão, essas coisas todas. Este senhor é o passo-escoelho, mas ele realmente não me interessa muito, porque não é do passo-escoelho que me interessa falar. O que eu gostava de falar era com as pessoas, para que elas se juntassem, discutissem, debatessem, encontrassem as soluções. Não há inevitabilidades. Quando vêm dizer é inevitável isto, é inevitável aquilo, isso é mentira. Isso não existe. Há soluções e quem tem que encontrar as soluções são as pessoas. Eu não estou aqui para dar soluções a ninguém porque eu também não as tenho. Mas eu quero encontrar as soluções discutindo com as pessoas. E isso é que está a ser feito aqui no Parque Eduardo VII, aqui nesta Primavera Global. Em todo o mundo, as pessoas estão-se a juntar para encontrar as soluções para mudar. E isso é que eu acho que é importante. E isso é importante.